Olá! Vamos bordar comigo mais um barrado do Arte de Desfiar. Vamos bordar um barrado bem prático. Vocês vão conseguir fazer ele rápido. E fica esse efeito lindo. Eu amo esse pontinho aqui, gente. Então, pra vocês fazerem ele, é necessário... Vamos pro distanciamento. Isso aqui eu já desfiei pra adiantar. Com espaço de um dedinho. Basta você diferenciar esse espaço. Puxa dois fios. Depois que puxar, dá esse espaço. Puxa mais dois. Outra técnica. Puxou. Dobra assim. Aqui você coloca. Aqui e puxa. Aí vai já sair esse desfiado. E assim vocês vão dobrando e conseguindo desfiar. Gostaram da dica? Vocês conseguem. Fazendo assim. Se não quiserem, vão medindo assim. E o ponto é este. Um ponto que já tem aqui vídeos ensinando. Que é o ponto pétalas. Sendo trabalhado de outra forma. Aqui vamos fazer. Primeiro pontinho. Quatro fios. Que eu sempre gosto de trabalhar com quatro fios. A linha saiu pra aqui. Quatro fios. Aqui eu vou fazer minha primeira pétala. Com essa distância. Porque eu desejo uma pétala maiorzinha. Não gosta. Nesse modelo eu não quero ela pequena. Aqui estou trabalhando com a linha Anne. Uma linha grossa. Eu optei este modelo com a linha Anne. E prendo a pétala. Saio com a agulha aqui. Vou para a segunda pétala. São quatro pétalas. Segunda pétala. Prendo. Outra pétala. Se vocês observarem essas pétalas. Eu não estou deixando aquela pétala maior. Em outros modelos que tem aí. Não. O objetivo era ficar em um redondo. E aqui. A quarta. E última. Pétala. Veja. Ficou a metade de uma flor. Prenda. E venho com a minha agulha para cá. Aí aqui eu vou contar. Veja. Quatro fios. Quatro fios para baixo. Quatro fios. Para cima. Quatro fios para baixo. Aí fiz um, dois, três, quatro. Cinco pontinho. Seis pontinho. Vou trabalhar mais outra pétala. Mantendo o tamanho aqui, olha. A primeira pétala. A segunda. Vamos para a terceira pétala. E a quarta pétala. Observe que essa quarta pétala sai bem pertinho já do desfiado, né? E a quarta pétala sai bem pertinho já do desfiado, né? E seis. E trabalha com a pétala novamente. E assim você segue toda a sequência desse pano, trabalhando com a metade dessas pétalas. E esses três desfiados, você vai trabalhar dessa forma. Pegando quatro fios. Quatro fios. Quatro. Você segue toda a sequência do pano, trabalhando de quatro em quatro fios. Na posição que a agulha ficar, você já trabalha com a linha. Agulha para baixo, olha. A linha ficou para baixo, então já puxa assim. Não tem segredo. Repetindo para vocês como faz esse pontinho. Pego quatro fios. Puxo a agulha. Pego mais quatro fios. Agulha ficou. A linha ficou para baixo. Quatro fios. A linha ficou para cima. Vocês vão seguindo essa sequência da linha que deixa esse lindo efeito desses pontos. Aí trabalha aqui com esse mesmo ponto. Aqui com esse mesmo ponto. E aqui, você vai trabalhar com essas mesmas pétalas. Essa metade dessa margarida aqui. Para formar esse lindo barrado. Veja. As pétalas aqui e as pétalas para cá. E aqui no meio, esse trabalhado que eu acabei de passar para vocês. Deixe seu like. Compartilhe. Que eu venho trazer mais outros barrados do Arte de Desfiar.